Como pensar em francês? E a primeira coisa que eu coloquei para vocês, que vocês sabem que muitas vezes eu começo dessa forma, é mostrando para vocês como você não pensa em francês. E muitas vezes vocês acham que estão no caminho certo. Ah, eu acho que estou estudando francês, estou lá fazendo meu duolingo, estou estudando francês, vou começar a pensar em francês como uma mágica. E as coisas não são bem assim. Como pensar em francês? A primeira coisa é, você não passa a pensar em francês como se fosse uma mágica se você tem muito mais input do que output. E output, eu vou explicar aqui para vocês o que é input e output, que são palavras em inglês, mas não tem nenhuma correspondência mais legal em francês, então eu pus elas em inglês mesmo. O input e o output nada mais são do que o quanto você ingere a língua francesa e o quanto você produz a língua francesa. Por exemplo, você pode passar a sua vida inteira ouvindo francês, você pode passar a sua vida inteira lendo francês, a galera de universidade que faz aquele francês instrumental, mas isso não garante que na hora que você precisar usar a língua ativamente, na hora que você precisar falar francês de fato, você consiga falar. Então o que você precisa fazer? Equilibrar muito mais. Você precisa organizar melhor o quanto você ingere da língua francesa e o quanto você produz a língua francesa. Ingerir a língua francesa, ou seja, ouvir ou ler francês, é fundamental no seu processo, mas você não pode fazer apenas isso. Por quê? Porque se você fizer apenas isso, você não vai passar a se sentir à vontade, é uma questão óbvia, né? Você não passa a se sentir à vontade para começar a falar em francês. Então, para quem acha que simplesmente ficar fazendo exercíciozinho, para quem acha que, ah, eu sei ler textos em francês e tá suficiente, para quem acha que vai manter o francês ativo, vivo, lendo apenas livros, e olha o que eu tô falando, sempre tem a palavra apenas, né? Claro que ler, ouvir, ver filmes, etc., ouvir música, são coisas que são muito importantes no aprendizado. Mas se você ficar fazendo apenas isso, você não vai sair adiante, você não vai conseguir se sentir, de repente, à vontade para conseguir começar a falar, porque não é mágico. É um exemplo que eu dei ontem, eu fiz o Café Evercase Activator, um café só para ativadores, né? A gente se encontrou aqui, inclusive, vai ser uma coisa que a gente vai fazer mais vezes daqui para frente. Então, ativadores que estão perdidos, fiquem ligados aí no Café Evercase Activator. E ontem eu dei esse exemplo para uma pessoa, se você é um ótimo degustador de uma torta, você sabe exatamente quais são os ingredientes, você sente todos os sabores, tudo, mas você nunca fez a torta, isso não vai te fazer fazer a torta, você percebe? Então, você não vira um cozinheiro, um exímio cozinheiro só experimentando comida, você precisa tentar fazer a comida, errar para caramba, né? Se você não fizer isso, você nunca vai conseguir falar. Você percebe? Parece uma coisa óbvia que eu estou falando, mas como que vocês começam a estudar? Aí vocês me falam assim, ah, estou estudando francês. Aí está fazendo Duolingo, está assistindo série em francês, assiste as minhas lives, vê duas ou três coisas, mas falar que é bom, você não fala nunca. Quem aqui confessa? Põe aqui, eu confesso. Se você não fala nunca, não escreve nunca em francês, ou é muito raro que você faça isso, escreve aqui, eu confesso. E não é uma bronca, é só para você perceber que o seu caminho tem alguma coisa bem errada, porque você não vai conseguir se sentir à vontade e passar a pensar em francês se você continuar fazendo isso. E você colocar isso aqui nos comentários, já é um primeiro passo para você parar de fazer isso, né? Parar de se enganar achando que você está estudando francês. As pessoas, às vezes, gastam muito tempo, e a palavra é gastam mesmo, né? Gastam muito tempo fazendo algo, achando que estão estudando francês, e achando que, assim, vão chegar na França, na Bélgica, no Canadá, ou vão passar numa entrevista de emprego e vão se sentir à vontade. Só que você nunca testou falar. Você não fala isso, não faz isso, né? Você não escreve, não fala. Aí você acha que isso vai acontecer como um milagre? Não vai acontecer. Desculpa te falar isso. Então você precisa equilibrar melhor o input e o output, tá? Você não passa a pensar em francês se você busca traduzir o tempo todo tudo na sua cabeça. Por exemplo, se eu te falo em francês agora, e que, ao invés de ouvir realmente o que eu digo, você tenta traduzir todos os palavras que eu digo, você não vai começar a pensar em francês. Bom, aqui, talvez, alguns de vocês tenham levado um susto. Se você está saindo do absoluto zero, fica tranquilo, fica tranquila. O que eu quero dizer pra vocês é importante que você me diga se você fica tentando traduzir tudo na sua cabeça. Se você fica tentando traduzir tudo na sua cabeça, é um grande erro. Eu estava aqui falando em francês com vocês. E enquanto eu estava falando em francês, talvez tenha tido algumas pessoas que ficavam assim, ai, que palavra é essa? Que palavra é essa? O que ela disse agora? E aí, nesse movimento de você ficar procurando todas as palavras que eu estou falando, você para de prestar atenção na frase, no todo, no contexto. Então, se você parar de prestar atenção no contexto e focar traduzir cada palavra, você nunca vai conseguir pensar em francês. E eu sempre dou esse exemplo. Existem expressões que vocês, às vezes, querem falar e você traduzir no automático. Olha só. Você não passa a pensar em francês se você tiver medo de não entender ou de não ser entendido, que é o que eu estava falando agora. Se você foca em cada palavra, porque você acha que vai chegar um momento em que você vai entender 100% das palavras. Agora, quando você entende que você não pode prestar atenção em cada palavra, você tem que prestar atenção no contexto. Prestar atenção no contexto é entender sempre quem, quando, onde, como, porquê. Se você busca entender o quem, quando, onde, como e porquê, vai ter coisa no meio que você vai perder inevitavelmente. É normal. Vai ter coisa no meio que você não vai entender. Vai ter palavras no meio que você não vai captar, expressões. Só que isso não impede que você entenda o contexto e que você se faça entender. Quem tem muito medo de não entender todos os detalhes, né? Quem tem muito medo de, tipo, ai, meu Deus, eu preciso entender tudo. Ou quem tem muito medo de não se fazer entender, não consegue dominar a língua francesa e não consegue pensar em francês. Porque pra você começar a pensar em francês, você precisa ultrapassar essas barreiras do medo. Você precisa ultrapassar essas barreiras do não saber, do não saber explicar, do não ter entendido, do pedir pra repetir, etc. Você precisa, agora as coisas que você precisa fazer pra começar a pensar em francês. Pra pensar em francês, você deve estabelecer uma rotina de contato com o francês que entre na sua rotina, que você estimule e que você faça avançar, passo a passo. Vamos traduzir, tá escrito em português, eu li em francês. Mas o lance é esse, você precisa estabelecer uma rotina de contato com a língua francesa que caiba na sua rotina. Não é uma rotina ideal, é a sua rotina do francês. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender que o ideal não existe, que não adianta você ficar querendo estudar oito horas por dia se você trabalha, tem filho e tem outros afazeres e que não consegue encaixar o francês na sua vida dessa forma. Você precisa trazer o francês pra sua vida e não se enfiar no francês. É diferente. Você não precisa se dobrar e desdobrar pra entrar numa aula de francês, num curso de francês ou no que quer que seja. Você precisa mergulhar na língua francesa de uma forma prazerosa pra você. Por isso, o MMS, pra quem conhece o MMS, é essencial. Por isso, encontrar leveza nos seus estudos. Você não pode ficar achando que você tem que acertar o tempo todo, que você tem que cumprir o tempo todo, metas absurdas que não cabem na sua vida. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Isso não vai funcionar. Você acha que você vai aprender francês, só que você não tá ouvindo francês o suficiente. Vous n'écoutez pas suffisamment. Vous ne regardez pas de filmes en français, vous ne regardez pas de séries en français, vous ne regardez pas de musique en français, vous ne regardez pas de podcasts en français. Então, se você não escuta música, podcast, ver séries, ver filmes em francês, se você faz tudo isso em inglês, de que serve? Você não vai aprender francês nunca. Você não vai começar a pensar em francês nunca. Então, faça pequenas mudanças na sua vida. Troca uma música em inglês, que você nem gosta tanto, por uma música em francês, que você vai começar a descobrir. Troca a série que você tá assistindo, por uma série em francês. Vai se aproximando da cultura francesa. Se você não fizer isso, não vai rolar. Você não vai pensar em francês, de verdade. Não é, ai, como a Elisa é dura. Ai, mas eu tenho uma amiga que faz algo uma vez por semana e tá falando francês. Tá mesmo? Tá mesmo? Duvido. Quando você quer se transformar, você precisa trazer isso pro seu dia a dia. Se você não trouxer isso pro seu dia a dia, as coisas não acontecem mais de cá. Ah, não tenho tempo. Você tem tempo, você tem que aplicar o MMS. Esse MMS é uma forma de você conseguir se organizar e incluir o francês na sua rotina em três pontos de contato, sem que você precise, de fato, sentar e ficar estudando gramática. Não é isso. É você ter contato com a língua francesa três vezes ao dia. Como você faz isso, você consegue entender muito melhor que o francês cabe na sua rotina e que você ficar esperando o momento ideal pra descobrir a língua francesa não dá certo. Você precisa entender que as suas desculpas de que você não tem tempo são desculpas e que você precisa mudar isso. Então, o MMS é uma forma de você conseguir incluir o francês na sua rotina sem precisar se desdobrar pra isso. Você precisa repetir mais. Ouvir não é o suficiente, né? É o famoso input-output que eu tava falando pra vocês. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender que não basta você ouvir francês. Coloca lá a música. Também tem gente que faz isso, né? Coloca música, vê série, faz um monte de coisa. Mas na hora de falar que é bom, não faz é nada. Por quê? Fica pensando, ah, mas eu não tenho com quem falar. Passe a repetir tudo o que você escuta. Se você não repetir tudo o que você escuta, você não tá dando o seu máximo. Passe a falar sozinho ou sozinha. Se você não faz isso, você não tá dando o seu máximo. Então, assim, perceba o quanto a língua francesa vai transformar a sua vida e trace metas que você consiga alcançar. E o último ponto é você precisa se arriscar mais. O que seria se arriscar mais? Se arriscar mais é você conseguir entender aquilo que eu falei antes, que você precisa errar. Que você precisa não entender um pouco pra conseguir estar em movimento. Se você... Se eu abrisse minha boca e você conseguisse entender 100% de tudo, estaria errado, né? Por quê? Porque ou eu estaria falando de um jeito muito infantilizado, de forma que você consiga entender todos os detalhes, ou então o outro problema é você acha que você não sabe nada, mas na verdade você já domina o francês. Então, minha gente, você precisa conseguir não entender. E você precisa suportar essa zona nebulosa, essa zona cinza aí do não entendimento, porque o aprendizado só se dá quando a gente encontra algo que a gente não sabe fazer ou não sabe entender. É só assim que a gente aprende, porque a gente constrói conhecimento. O conhecimento, ele não é assim, o que eu já sei, desde que eu nasci, e aí eu vou manter aquilo vivo. Também você precisa manter o conhecimento vivo, mas você não pode ficar estagnado. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK ELIZÁ e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Você partiu? Allez, venez!